Música Meu nome é Nilson Garrido, sou professor de boxe, coordenador e diretor do projeto Garrido Boxe. O Brasil só vê o viaduto pela parte superior, não pela inferior. Porque o país tem cheio de projetos aí para reciclar latinha de alumínio, reciclar o lixo, mas ninguém fala em reciclar o ser humano. Quando eu comecei no serviço de segurança, eu vi aquelas crianças sendo ofendidas pelas pessoas que lá passavam e apanhavam dos militares. Até que eu comecei a achar um jeito de fazer uma academia de boxe lá, para ajudar eles. Mas como eu não tinha material, eu fiz com pedra, pau, mola de caminhão, pneu, geladeira. Comecei a atender ex-presidiário, ex-carroceiro, mulheres de rua, pessoas que moravam em situação de risco. A sociedade começou a ver que ali estava nascendo uma nova forma de fazer algo para ajudar o povo. Então a própria sociedade começou a chegar lá, com computador, com livro, com isso, com aquilo. E foi aí que o projeto se alavancou de tal forma e tomou uma proporção totalmente reconhecida mundialmente. Passaram-se por aqui 758 guerreiros do viaduto. Três morreu, quatro voltou para as drogas, cinco foram para a cadeia. E o restante seguiu seus passos, cada um suas direções. Minha maior vitória é quando eu vejo eles saindo da situação que eles estão e sabendo que eles estão prontos para não voltar mais para aquela vida e seguir em frente. Muita gente aqui da região veio falar para mim, meu, você está ganhando uma academia de top, você devia tirar esses mendigos de rua daqui de dentro, esses favelados, esses caras de rua, começar a cobrar agora 100 reais que você vai ficar rico. Então, falei em bontão alto e claro para eles, eu não estou aqui pelo dinheiro. Se hoje eu tenho aquela academia de top de primeiro mundo, eu tenho que agradecer primeiro àqueles que acreditavam quando eram ferro velho que vinha aqui descalço. Então, hoje, encontrei um rapaz ali quando eu estava saindo daqui, ele me parou e falou, sou garrido, pois não, fulano pediu para me vir aqui assim, 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 eu não tenho uma moeda, será que eu posso treinar? Ela falou, por favor, a casa é sua, entre, treine, por favor. Eu falei, sou garrido, pode dar uma coisa para o seu? Eu falei, pode? Pegou, me deu um livro. Não tem preço isso. Quando a sociedade está junto, o grito é um só, liberdade. Aí a gente conquista qualquer coisa.